Estamos aqui na quadra da Carolina do Lorte, da universidade, onde o Jordan fez mágica. Michael Jordan jogou aqui. E pra surpresa de todo mundo, Ricardinho falou que vai enterrar, fazer uma enterrada na cesta. É isso mesmo, Felipe? Help me, help you, a la Michael Jordan. Tu vai conseguir enterrar. Você tem alguma dúvida disso, Pedro? Ricardinho, você vai conseguir enterrar? Certezas. Vai lá, irmão. Repara, vamos lá, vamos lá. Vai, moleque. Olha, ele tá falando. Vamos lá, vai, moleque. Can I go? Can I go? Vai, vai, legal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.